Amigos do canal Milhão, muito feliz de estar com vocês hoje neste vídeo, o vídeo de inauguração da nossa série BOV, a série que vai tratar de todas as empresas que compõem o atual índice BOV. São 61 empresas e nós vamos percorrer uma a uma todos os detalhes destas empresas. E hoje, como combinado, vamos falar de uma grande empresa, uma empresa de nome Ambev, Companhia de Bebidas das Américas Ambev. Alguém aí conhece Ambev? Alguém aí já consumiu ou consome produtos da Ambev? Eu tenho certeza que sim, né? Uma empresa muito famosa, muito conhecida e reconhecida aqui no Brasil. Pense em investir em ações? Quer mais detalhes sobre essa empresa? Qual o código desta empresa na Bovespa? Alguém sabe? Põe aí embaixo então nos comentários. Abev3. A-B-E-V-3. A-B-E-V-3. Vamos falar um pouquinho da Ambev então, uma empresa presente em 19 países. Com 34 cervejarias aqui no Brasil, 34 cervejarias e maltarias. Mais de 35 mil funcionários. 100 centros de distribuição em nosso país. E seis, seis centros de excelência. Navegando pelo website da companhia, uma frase me chamou bastante atenção. A cerveja é a nossa paixão. E o nosso negócio é o seu brinde. Alguém aí sabe que ano, quando a Ambev foi inaugurada? A Ambev foi inaugurada em 1999. Essa empresa que se chama Companhia de Bebidas das Américas foi inaugurada em 1999 pela união de duas grandes cervejarias brasileiras. Alguém aí sabe quais são? Companhia Antártica. Cervejaria Brahma. Duas cervejarias centenárias no Brasil. Que datam de 1880. Gente, eu não estou falando em 1980, hein? Eu estou falando de 1880. São mais de 100 anos dessas empresas aqui no Brasil. Quantas celebrações, hein? Quantas conquistas. Natal, Réveillon. O seu jogo preferido. Jogos da seleção. Pois é. Com certeza participamos desses eventos com bebidas da Ambev em nossas mesas. Podem ter certeza disso. E o que que a Ambev produz? A Ambev produz cervejas, refrigerantes, sucos, águas, isotônicos, uma série de bebidas energéticos. E vamos falar algumas das marcas conhecidas e reconhecidas da Ambev. Vamos começar pelas cervejas? Que cerveja você conhece que leva por trás a trademark Ambev? Conhece Brahma? Já tomou Brahma? Conhece Skol? E Antártica? As três grandes cervejas do nosso país. Ambev possuem por trás de uma grandiosa marca de nome Ambev? E alguém aí sabe de mais alguma marca de cerveja da Ambev? Vocês conhecem a Quilmes? Vocês conhecem a Ambev original? Vocês conhecem a Caracu? E a Mouse Beer? E a Stella Artois? Olha, eu não vou falar muito mais nomes de cervejas da Ambev, porque senão eu vou me alongar muito, porque são muitas marcas, muitas marcas famosas. E vamos falar um pouco de refrigerantes? Vocês conhecem Guaraná, Antártica? Pepsi? Vocês conhecem? E H2O? Aquela bebida com baixa gasificação? Pois é, são marcas Ambev. Vocês conhecem sucos da Ambev? Eu acho que vocês conhecem. Vocês conhecem suco do bem? E energéticos? Vocês conhecem o Fusion? E o Gatorade, um isotônico, vocês conhecem? Bom, são mais de 100 rótulos de bebidas com a marca Ambev. Então, meus amigos, eu acho que hoje nós cumprimos o nosso papel aqui de falar um pouco dessa empresa muito sólida, né? Do ramo de bebidas, do setor, segmento de bebidas. E vamos continuar firmes aqui no Canal Milhão com o propósito de levar um pouco de informação a respeito de cada uma das empresas que compõem o índice IBOV. E começamos com a letra A. Para não serem justos, começamos na ordem alfabética e fomos para a Ambev. Então é assim. Não conhece o canal? Não se inscreveu no canal ainda? Tem um botãozinho vermelho aí embaixo? Inscreva-se! Curta essa série. Essa série foi preparada exclusivamente para vocês para dar um pouco mais de visibilidade sobre essas empresas do índice IBOV. Pense em investir em ações? Pense em investir na Bovespa? Está inseguro porque não conhece as empresas que fazem parte do nosso índice IBOV? Então aproveita esse canal, Canal Milhão, compartilhe, comente, dê um like e fique conosco no decorrer dessa série de 61 capítulos. Serão 61 vídeos sim! Um vídeo por dia! Então pessoal, até mais! Tchau, tchau!